E deixa eu te dar prazer E deixa eu te dar prazer E deixa eu te dar prazer Vem, vem me amar Que eu estou a desligar Vem, vem me amar Que eu estou a desligar Vem, vem me amar E deixa eu te dar prazer E deixa eu te dar prazer Vem, vem me amar Que eu estou a desligar Vem, vem me amar Que eu estou a desligar Vem, vem me amar Vem, vem me amar